Bom dia, meus amores! Já levantei cedo, eu tava aqui ouvindo um louvor bem alto hoje aqui em casa. Coloquei, levantei cedo. Hoje o pai do Tonho vem trabalhar lá em cima, porque esses dias a chuva tem atrapalhado. Foi só ele pegar lá em cima com o Tonho e começou a chover, gente. Vamos ver se eles vão ficar lá fazendo alguma coisa ou vai parar. Começou agora a chover direto. É época mesmo da chuva, final de ano. A chuva começa mesmo, é época dela. Tá começando a chover, eu ia até tirar o cocô do vitamina do quintal, não tirei. Agora não vou lá na chuva não, porque com medo também da friagem. Tô dando uma boa geral aqui nesse banheiro, lavando lá, jogando desinfetantes. Depois saindo daqui, vou ter que ir lá pra cozinha, vou varrer aqui a sala ainda, arrumar. Ir lá pra cozinha, ajeitando as coisas devagar aí. Porque tá chovendo, o tempo tá ruim, que a gente não vai faxinar. Tem que mandar ver a limpeza na casa. Eu tenho que comprar mais material de limpeza, porque os materiais de limpeza estão indo tudo. O Beethoven, gente, deixa eu contar um negócio pra você, hein? O Beethoven tá melhorando dia por dia. Mas a veterinária falou, quando nós vemos que ele tá espertinho, pra prosseguir com o tratamento. Não pode cortar o tratamento, interromper o tratamento, nós achar que ele tá bom, não. Esse medicamento dele aí vai dar pra dois meses contadinho, certinho. Depois de dois meses, ele tem que passar pra uma avaliação médica de novo, pra poder passar o restante. O teu tratamento é mais vezes. Então, ele vai continuar com esse tratamento aí. Ih, a chuva, vem cá ver. Ih, meu pai. Ah, meu pai, a chuva tá comendo solto. Olha aí. Aí. A chuva ia tirar o cocô de Beethoven lá da chuva. Não dá. Como é que eu vou lá fora tirar o cocô? Não tem como. As plantinhas tá lá. Pra tomar um chuvinho. Não coloquei todas, não. Nem sabia que ia chover agora cedo. Tava com cara que ia ficar nublado, mas sem chuva, né? Mas tá aí, ó. O clima até é gostoso dessa chuvinha, né? Não dá nem pra mim lá em cima mostrar. Se a sombrinha estiver ali, eu vou lá em cima mostrar o que que eles estão fazendo lá. Vamos lá, Santinho, daqui a pouco. Vai ter aí, daí a pouco. Vamos ver. Se não der pra trabalhar com chuva, vai ter que parar o serviço de novo. Já sequei aí tudo. Vamos lá ver o que que o Tonho, o pai dele, tá fazendo lá em cima. Oi! Chave do quê? Tá. Peraí, vou lá pegar. Voltar, gente. Descer que eu vou pegar a chave ali. O Tonho tá lá em cima mesmo. Estão trabalhando. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. A nova câmera que botou é essa aí, ó. E o outro tá lá em cima, que eu vou mostrar lá em cima pra vocês. Deixa eu subir, que eu vou tá mostrando pra vocês a outra câmera que foi alojada aí. Fazer o almoço. Eu vou lá em cima, um bocado. Vou lá em cima. Depois vou inventar alguma coisa de comida aí, porque a hora que o Tonho tá trabalhando assim, ele quer comer na hora certa. Gordei cedo. A gente dá uma arrumada nessa horta aí. Tem um gato fazendo xixi no meio das couves. Essa couve é tão bonita. Olha aí. Essa couve é tão bonita. Almeirão, cá tem um molho aí. Deve de dar dois. Tem que deixar crescer um pouco. Tá quase dando mais um molho pra pegar. Almeirão gostoso daqui. Pé de tomate. Cada vez mais carregado aí. Aí, tudo carregado. Carregado, crescendo. De vento a pouco. Olha ali, a montoeira. Aí. Olha a altura disso. Aí. Tem uns galhos quebrados ainda. Mais de trinta tomates. Não trouxe a sombrinha. Pera aí. Tô indo. Vou ter que descer. Pegar a sombrinha. Não posso tomar chuva com esse resfriado que eu tive, não. De jeito nenhum. Tomar chuva é pedir pra ficar doente. E eu tô fora. Deixa eu ver se eu acho a sombrinha. Minha sombrinha ficou lá. Minha sombrinha tá lá em cima com o pó, hein. Minha sombrinha tá aí. Minha sombrinha tá aí. Então ele também não escuta não, tá? Ele só escuta quando eu tô falando com vocês. No telefone. Que o telefone toca. Aí ele escuta. Do mais. Você pode gritar. Você pode desgoelar. Que ele não escuta. Pronto. A chuva já passou. A chuva faz nós correr toda hora. Corre pra botar roupa na corda. Corre pra tirar. Corre pra botar planta. Aí o sol bate. Você tem que correr e tirar a planta. É assim. Tá subindo. Tá pro celular aqui. Aí ele aí, ó. Ele aí, ó. Maninho, tô aí. Gente, olha só aqui, ó. Maninho, tá acertando essa coluna aqui onde vai assentar o portão. Assentando, né? Acertando os lugarzinhos onde vai botar o portão. Tá na graxinha, tá bem, gente. Aí. Aí. Nossa, só um pouquinho de massinha, maninho. Que você botou aqui, já tá dando uma vista a outra. Né? Outra vista. Mas o meu pai do Tonho tá lá em cima trabalhando. Tô levando café. Bem que ele não come isso tudo, não. Nem deve querer café. Que eu perguntei se ele queria. Falou não, mas eu vou levar. Café com leite, pão com manteiga. Vou ter um pouco de cuscuz. Que às vezes não quer tomar café, pão doce. Eu já gritei o Tonho daqui. Ele encostou, subi. E se eu botar isso aqui, isso aqui cair. Meu Deus, tomara que não caia, não. Aí. Aí, lanche na ponta da escada. Aí, meus amor. Vou lá em cima. Vou deixar aqui em meio a porta encostada. Meu Deus, tá ficando tão bonito a frente da casa, gente. Vocês vão ficar doidinhos. De tão bonito que tá ficando lá à frente da casa. Vocês vão ver. Tô levando café. Estão lá empolgados com serviço. Vamos lá. Gente do céu, olha como é que tá ficando bonito. O Tonho tá rindo, usando a coluna aqui. Vai dele revestindo a coluna daqui. Tem sim ali uma ponta que você tentou mexer. Ó. Vai chegar até agora, né? Vai bater uma mão pra uma peça. Agora já vai direitinho mesmo. Aqui vai entrar o portão. Antes do portão, o maninho já tá pegando e já tá fazendo essa aparação dos lados, assim, pra poder o portão encaixar. Depois, gente, nós vamos ver isso aqui. Depois, gente, nós vamos ver isso aqui, ó. Ele vai tirar essa escada, vamos fazer uma escada nova lá pra cima. Essa escada aqui ficou meia fraca do que o outro pedeiro fez aí errado. Aí, o pai do Tonho vai fazer essa escada todinha ali pra cima. Nós vamos fazer uma coisa por vez. Vai fazer esse portão ali, vai fazer essa escada. Essa calçada, assim, eu tô querendo ajeitar, ó. Tem uma calçada rachada, ó. Ali tá o idômetro. Tem que dar uma jogada de água naquele idômetro pra não agarrar cimento nele. Aqui, enquanto tá fazendo assim, ó. Tô mexendo o mato, já tô varrendo aqui. Outra coisa, gente. Não tem esse portão aqui, ó. Eu sei que esse portão aqui já é um portão muito antigo. Mas esse portão é bom, gente. Esse portão tem mais de... Só nessa casa aí tem quanto tempo, maninho? Eu sei que mora mais tempo aí. Trinta anos. Você tem uns trinta anos já aí. O maninho que mora aí, o Tonho aí. O Tonho nasceu. Você nasceu aí? Não, mas já tá cá, mas não tinha um ano. A gente tem trinta e três anos que mora aqui. Trinta e três anos que mora aqui. Já tinha esse portão aqui? Já tinha. Já tinha esse portão aqui. Com trinta e três anos que o Tonho, o pai, a mãe mudaram pra cá, a família do Tonho. Já tinha esse portão nessa casa. É um portão de madeira muito boa. Aí eu perguntei no pai do Tonho ali se tem como cortar um pedaço e fazer um portão bom pra aquela parte do meio. Vai ter como sim. Então ajeitar esse portão aqui pra gente ter lembrança até desse portão, que esse portão tem história. Eu ia lembrar desse aí o quê? Fazer uma pegadinha. Ah, Tonho. Não, senhor, meu filho. O Maninho aqui vai aproveitar. Eu quero... Sabe pra quê, gente? Que eu prefiro? Por causa da lembrança que ele tem, que foi já da casa quando nós chegamos. Então... Ele tem que escolher a madeira, né? É. O Maninho vai ver. Ele falou que tem como aproveitar pra fazer um portão pequeno ali pra aquela casa do meio lá. E vai ser daqui. Dessa madeira aqui. Vai ser daqui. Vai ser daqui pra gente guardar de lembrança uma parte do portão restaurada pra casa ainda. Vai ficar bom. Então ele vai ficar... Eu fiquei com o Maninho. Como é que nós vamos deixar essa garagem aberta aí? O Maninho falou que pode encostar o portão aí. Aberto demais da conta. Não pode ficar. Aberta mesmo, reganhada. Não pode. Ah, o Maninho. Não? O Maninho falou que tem como. Vamos ver. Vamos ver. O Maninho falou que tem como a gente encostar, pelo menos, isso aí, pra não ficar isso reganhado. Aí, ó. E mesmo fazendo serviço, tá tudo organizadinho aqui. Aquele dia também que eu vim, eu passei uma vassoura aqui dentro pra o Maninho não trabalhar aqui com bagunça. Aí, hoje, já não tem bagunça. E eles estão fazendo as coisas, mas não tá bagunçado. Vou juntar só os caquinhos que teve que quebrar de algum lugar lá pra ajeitar. E pronto. Olha lá. Ele tá arrumando aquela filaça lá, ó. Direitinho, arrumando a filaça direitinho. Pra poder... Ó, o Toninho já tá mexendo alguma coisa ali. Acho que o Toninho já tá querendo ver aparelho ali pra poder fazer alguma coisa aí. Mas ninguém vai, cara. Vamos ver o que o Toninho vai fazer. Já foi dormir, já. Ela nem esperou ele sair no ônibus. É, é uma antinaturada. É, é uma antinaturada. É uma antinaturada. Mas ela não esperou ele sair no ônibus, tem certeza que ela pode ir. O ônibus descendo agora. Ela trouxe o café. O Maninho já tomou o café. Só vai comer o cuscuz daqui a pouco. Tá aqui em cima, ó. Daí a pouco ele vai comer o cuscuz. Trouxe água gelada. Aí, água gelada. Olha o ônibus descendo aí. Olha o ônibus descendo. Tá ficando cada dia mais bonito aqui. É.